vai ser o seguinte a brincadeira, temos aqui um vinagre, temos aqui um chocolate e temos aqui 5 reais ou seja, apenas um vai perder e tomar o vinagre, resta saber quem vai ser esse sortudo para tomar vinagre porque é uma delícia, né? é isso mesmo, e aqui é o Carlão, rapaz, tem um riqueiro aí, tá sumido, tá aparecendo um riqueiro aqui o primeiro que sair já começa, bora, aí os dois últimos que ficaram empapar, aí vai todo mundo de uma vez, não precisa começar a sair empapar bora, o zero é um, não, o zero é um, bora, o zero é um, bota um, o zero é um, é tipo zero e um, tem? o zero é um, o zero é um, bota 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 um, b Perdeu. Eu pedi pago, vem. Então, tu vai... Eu pedi pago, ganhei. Não, eu tô fora, eu vou ter do raio. É, agora nós... É. Peraí, peraí, peraí. E quem ganhar vai começar a responder as perguntas? Não, quem ganhar é a parte de se livrar, né? Então é vocês. Quem perdeu, no caso, você começa a responder, então. Não, ela fica por hoje, então. É, porque quem começar é mais ruim. Eita. Então, a gente tem que fazer. Eu ganhei, né? Eu começo. Tá bom, vai, começa. Ele começa, vamos lá. É, bora. A primeira pergunta aqui, gente. Vai no alfabeto. Aí vem, eu... Não, mas ele não vai começar? Comece. Vai. Aí vem assim, ó. Primeira, né? É. É quantas perguntas, nesse caso? É até completar 10 minutos. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é... Letra A, Fluminense. B, Paulistano. C, Sergipano. Ou D, Gaúcho. Oxente, o estado do Rio de Janeiro. Que carioca? Cala a boca. Não, mas tem nossa opção. Não, não é isso aí, não é o som. Não, é isso aí? Não, não é isso aí. Eu já sei qual é. Qual é pra eu não... Cala a boca. É, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é... Alternativa A, Fluminense. Eu vou errar. B, Paulistano. C, Sergipano. Ou D, Gaúcho. Não, Paulistano não é não que Paulistano. Eu acho que tem nenhuma dessas. É uma? É, ou Chetipo. É bom estar no do Contagem, né? Pra contar, né? É. Eu não sei não. Chute? Sim. Paulista? Ei, tchau. Não, não, brincadeira. As que tinha ali... Mas Paulista não. Já era. Já eu perdi. Essa é a resposta. É. É, porque eu... Esse é Fluminense. Errou. 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 Tem certeza? Sim. Errou feio. Cala a boca. Já era, já era. Fluminense. Fluminense, menino. Não, tipo Fluminense. Eu iria dizer Gaúcho também. Não, cara. Pra mim era carioca, não? Eu iria dizer Gaúcho. Era carioca, mas não tinha? Mas vamos. Na fábula infantil, os três ursos, o que Caixinhos Dourados comeu na casa dos ursos? A, macarrão. B, queijo. C, mingau. D, presunto e ovos. Oxente. Espera aí. A primeira, como é que é? Macarrão, queijo, mingau e presunto e ovos. O que é macarrão? É gosto, né? Geralmente é... Oxente. A resposta é mingau. Errou. Então não tá errando. Não, essa foi bem sensível, né? Enfim. Agora eu não sei, né? Sim, diga. Lembro que tem 45 mil pra resolver. Que animal estrelou no filme? Isso, tá lá vendo filme. Free Willy. Aí, aí, pronto. A, baleia. B, cachorro. C, golfinho. D, tubarão. Que animal? Espera aí. Eu não diria esse Free Willy. Qual foi o animal que estreou no filme Free Willy? Acho que é isso que diz. Baleia, cachorro, golfinho. Golfinho, golfinho. Eu tenho golfinho mesmo. Porque o golfinho aqui é bonito. Baleia. É uma baleia. Eu ia dizer baleia. Mas só que você falou desse golfinho, botou esse golfinho no meio e também me atrapalhou. Agora é ele, né? É eu mesmo. Manda a boca. Na avicultura, se cria bominos, cabrinos, aves ou suínos? Aves. Aves. Acertou. A pergunta já deu errado. Não. Não, nada. Ele só tá saindo fácil. Pia, quer ver meu método? Quem é o próximo? Que já pulou pra o próximo? É eu. Trivial é o mesmo que desconhecido, comum, novo ou incomum? A pergunta do espírito é doente. Deve ser incomum. Incomum? Uhum. A resposta é comum. Pia? Errou. Agora deu. A pergunta vai se levar é ganhar. Já tem uma ali. Só uma. Começou agora aí. Próximo? É. Tá posto. Já deu. Bora, amor. Bora. Qual desses objetos não faz parte do material escolar? Pia? Lápis, régua, transferência. Transferidor, videogame. Eita. Lápis, régua... Corre! Vai cortar o tempo. Transferidor é o quê? Agora deu ruim. Não sei. Não faz parte do material escolar. Lápis, régua, transferidor, videogame. Tá acabando. Não, videogame. Eu vou dizer videogame. Porque tem o transferidor... Como você quer isso? Ele ainda foi... Foi isso ainda. É a bolinha. É uma régua circular. Ah, tá. Porque eu tava precisando desse transferidor e videogame. Porque transferidor, não sei o que é isso aí. Próximo, já pulou. Próximo, a expressão popular pisar em ovos significa sem destino, sem cautela, desperdiçar ou quebrar. Calma aí. Pisar em ovos? Sim. A expressão popular pisar em ovos significa sem destino, ter cautela, desperdiçar ou quebrar. Eu faço por outra, mas eu acho que... Caramba. Acho que essa é a primeira que tu disse. Sem destino? Sim. Pisa no ovo, quebra. Se ela pisar, não quebra? É a segunda. Eu acho que ela ia ter cautela. Ela ia ter cautela. Isso. É tipo, era pra andar pisando em ovos, sem quebrar os ovos. Não, pra mim a pessoa que tá pisando em ovos é a pessoa lérida. Não, quem pisa no ovo é que ele quebra. Não, tipo assim, por exemplo, eu vou conversar com você, eu tenho que ficar pisando em ovos pra não me machucar, entendeu? É tipo isso, entendeu? Pra mim a pessoa lérida, tipo, anda logo o bicho que tá pisando em ovos. Anca é o mesmo que pescoço, mão, quadril ou barriga? Como é? Anca é o mesmo que pescoço, mão, quadril, barriga? Quadril. Quer ver se é pescoço? Quadril. Ah, é! É o mesmo que pescoço, mão, quadril, barriga. E aí? Século XX. Ó, já pulou? Ah? Quando o militar está em traje civil, dizemos que ele está a paulista, a paisana, a francesa, a pavana. Misericórdia. Como é? Não, quando o militar está em traje civil, dizemos que ele está a paulista, a paisana, a francesa ou a pavana. Mas tá com traje militar. Não, ele está com traje civil. Um militar está com traje civil. Sim, ele é o quê? Ele é. Tá acabando. A paulistana, a paisana, a francesa ou a pavana? A paulistana. Ah, não acredito. Onde eu vou saber disso aí? Rapaz, anda, menino. O policial, quando ele não está com a roupa de policial, ele está com a roupa de uma pessoa normal. Não, mas tem de civil. Aí o policial civil, a civil não tem que ter a roupa de policial? Ah, não, eu tenho que participar da próxima. Não, mas civil, civil, policial, civil. Não tem que estar com a roupa de policial civil? Não, a gente civil é uma, é tipo, tudo assim. Eu não sabia disso, não, porque ela tem todo o civil aqui também. Tá, o próximo. O policial, a paisana. O próximo é esse, né? É. Para encontrar uma agulha no palheiro, qual objeto é melhor? Uma lente de aumento, uma peneira, um ímã ou uma pá? Entra, isso aqui é. Na lógica... Essa daí está fácil, hein? Essa daí está aí o rapaz. Repetar as... Para encontrar uma agulha no palheiro, qual objeto é melhor? Uma lente de aumento, uma peneira, um ímã ou uma pá? Rapaz. Vai contar, acabar o tempo. Doze, onze, dez... Eu gosto de dar um ímã. Um ímã. É, eu ia dizer isso aí também. Aí eu puxo tudo. Acertou. É, essa aí está fácil, hein? Eu gosto de dar um ímã também. Próximo. Qual é o fruto do cajueiro? Jambo, caju... Caju. Marinho, muitas perguntas para... Eu não estou a dizer que vai adivinhar para ele, o cajá. Bora, escuta só o que vai para eu. Vai. Vai. Como ficaram conhecidos os distúrbios ocorridos no Rio de Janeiro em março de 1831. Pronto, lascou tudo. Noite das garrafadas, noite dos estilhaços, noite das marteladas ou noite das coronhadas. Estudei isso com o Rosa Maria. Noite das coronhadas. Tá vendo? Noite das coronhadas, você que vem dizer. É, é do garrafado, né? Não, noite das garrafadas. Não ia ser garrafada, mas vem as coronhadas aí, aí pronto. Aí lascou. Oi, eu ia ser garrafada, homem. Por que você não parou na garrafada? Homem, vou beber de nada mesmo. Bora, cuide, não tem tempo ainda, lá. Qual palavra está correta? Hortaliça, hortaliça com dois S, hortaliça com H e cedilha ou hortaliça com H e dois S. É, vou mostrar, né? Eu posso ver? Pode. Pode, não tem resposta, né? Hum? É, vinte. Rapaz, letra B, eu vou chutar, eu não sei não. Eita B? Errei feio, não foi? Errei feio. Letra C, hortaliça com H e cedilha. Rapaz, não, essa não tinha como saber, não. Eu sabia, menino. É, o braço. O gancho de metal usado para prender o cabelo é chamado de... Uma mulher. Olha, olha, ela mesmo, banhou-se. Espray, escova, grampo ou pente? Grampo. Ô, Vanessa, também. Eu tinha perguntado se o mecânico sabe o que é o chave dele. Ô, já está com três. Vai, meu irmão. Vai o pai, velho. Ganhou. O resultado de uma divisão é chamado parcela, fator, quociente ou divisor. É pra aí, vai? É. É o quê? O resultado de uma divisão é chamado de parcela, fator, quociente ou divisor. Tem um aí que você disse que eu ia nela, né? Divisor não. É outra coisa aí que tem divisão, sei lá. Como é? Diga de novo aí. O resultado de uma divisão é chamado parcela, fator, quociente ou divisor. Tá acabando o tempo. Bota divisor então. Divisor? É, mas bota divisor. Ó, escute só. Esse é parcela, escute só. Quaciente. Nenhum deles. Isso que é divisão, hein? Isso que você divisou. Eu também botava divisão. Isso é consciente. É de corte. Quaciente. Não é consciente. É consciente. 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 Próximo. Conscielo. A tentativa de se aproximar de alguém com intenções amorosas é chamado de romaneio, amoreira, paquera ou gelatina. Pronto. É muito paquera. É, é muito fácil. Eu acho. Você quer me errar? Isso é injustiça pra ele. Aê. Isso é injustiça pra ele. Isso é injustiça pra ele, o salve é difícil. Ó, você já fica pensando na vez de vocês aí. Então. Ó. Ixi Maria, tudo em inglês, cunhada. Toma. Ixi Maria, tudo em inglês, cunhada. Ah, não sei se você sabe não. Cê vai ler. Tudo em inglês. Até isso que eu posso. O que você vai? Bota check, check. Deixa eu ver se eu for essa daí. É, check, check. É, caramba não tem. Ah, tá aí, então vai. Eita, você mandou pra check, check, check aí? Check. É, nós não acertamos. A check, né? Não tô vendo. É lá atrás. Mas essa é a pula, né? Não, que eu acertei? Eu botei check. Tá. Foi, Lanzetão. Bom, vou botar pra eu. Próximo. Quantas vezes Fernando Henrique Cardoso foi eleito, Cardoso, a presidente pelo povo? Uma, três, duas ou quatro? Fernando Henrique Cardoso. Foi eleito presidente. Eita, amor. Eu vou botar uma só. Ai. Uma, né? Não. Mas pode deixar errada. Não, não acerta uma. Não. Tem que acabar por toda a doença, não? Próximo. No desenho Pokémon. Qual é a cor do Pokémon Pikachu? Pikachu. Ah, não. É brincadeira. Verde, azul, preto ou amarelo? Não, amarelo. Não. Quem é que não sabe? Não, essa eu tinha que saber. Eu acho que até a Vitória sabia. Bota aí. Vamos botar aí. Ó, a nacionalidade de quem nasce no Brasil é? Quem é? Paulista, carioca, brasileira ou americana. Brasileira. Meu Deus, já me não se perguntou. Quando é bom? É, não. Isso é o... Não, tem que comentar aí hoje. Isso é pra eu. Vamos trocar com o Galvin. É isso. Ó, a ordem. Qual é o objeto usado no jogo de cabo de guerra? Não, amor. Acho que é fácil. Pedra, bastão, bola ou corda? Poxa, aí é fácil. Acho que é... Não, não acredito. Cabo de guerra. Eu sei. Pula aí. Essa é você. Pusar a pia. Eu não sabia isso. Não, se você errar, se também é isso. Isso é uma pedra. Dá uma pedrada. Não. Eu acertei. Acertei? Uhum. Ó, tradicionalmente, por onde entra o Papai Noel para entregar os presentes? Que chaminé? Eu nem preciso usar. Não, acerto. Ele acerta dois. Acerto. Perdido. Ou um. Caram. Espera. Como é chamado o desgaste da superfície da terra? Erosão. Erosão. Brancos e índios, brancos e negros, negros e índios, asiáticos e negros. O irmão o quê? Mamelucos. O que você acha mamelucos? Também sei. Um pouco nota. Aí, brancos e índios, brancos e negros, branco o quê? Negros e índios, asiáticos e negros. Eu sei logo esse primeiro. Brancos e índios, sei lá. Acertou. Acertei. Eita, que eu juntei certo. Já temos aqui, gente, o resultado final. Já? Já. Imagina. Quem ganhou o meu? Eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acertei seis e errei duas. Um, dois, três, quatro. Você acertou quatro, um, dois, três. E errou três. E o Carlinho, um, dois, três. Acertou três e errou. Um, dois, três, quatro, cinco. Em sério. Também era isso. Eu perguntei por um minário. Ei. Vamos agora aqui. Quem erra, leva uma chinelada na mão. Bismaria. Não deu nada. Bora? Eu sabia que só vai pra esse vinagre. Esse é perdido. Oh, Carlinho. E sim. Olha aí. Ainda bem que ela colheria sempre pequena. Tiveram dó. Ei, sim. Mas eu nunca bebi. Ô, gente. Eu me e eu quem? Eu nunca bebi o vinagre assim puro, não. É cheio mesmo, hein? Esse vinagre também, porque você nasceu. Olha aí. Eu tava escondido. Isso que eu tô derramando. Tá cheio. Tá cheio. Cadê? Não diga a câmera aqui. Tá cheio, viu? Eita, lasqueira. Não, ele por assim não que eu bebi, não. Eu tô com o vinagre aí. É isso. Mas é pra beber acetona. Gostoso, né? É, mas tem uma vontade de vomitar. E é? Eita! Eita! É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou beber gasolina. E é isso. Na próxima você ganha. Tchau, tchau. Queimou tudo.